Seja muito bem-vindos, esse é o Sala de Espera. Estamos de volta, né Ian? A gente tá de volta, e a gente tá de volta assim, com uma convidada tão especial, que eu passei a madrugada tentando decorar metade das coisas que essa moça já fez. E como você não decorou, eu trouxe uma ficha. Eu não decorei, mas eu ganho no carisma. Eu vou começar a falar e vocês vão tentando adivinhar, vocês vão ficar mais confusos, tá? Porque é tanta informação... Amor, se você fizer um gesto, o povo já vai descobrir. Ela é cantora, compositora, atriz, escritora, roteirista, diretora criativa, produtora, influenciadora digital. E se não bastasse, em 2020 ela quebrou o Brasil, internet e tudo, porque ela resolveu se tornar uma BBB. Estamos falando de... Calma, ela mudou pro resto da história da Dua Lipa, a música mais bombástica do ano. Se você fizer assim, você já sabe de quem a gente tá falando. Isso tem que entrar no currículo. Tem, não tá. Pra mim isso aí é o ouro. É. Manu Gavassi. Manu Gavassi. Manu Gavassi. É importante porque você tá com 29 anos. Sim. Quase pra virar 30. Sim. E todo esse currículo. E a sua história profissional começa lá em 2010. Eu quero saber, será que com 17 anos Manu Gavassi... Porque a gente faz um monte de planos, né? Sim. Pra, ai, com 30 anos eu quero ter isso, eu quero ser isso, eu quero aquele outro. Você imaginava? Você ticou ali o que você queria nessa lista? Bom, eu queria ser alta, isso eu nunca consegui. Eu me imaginava, sabe, tipo, ai, quando eu tiver, sei lá, 29, eu vou ser alta. Não, você não cresce muito dos 17, depois disso você não cresce muito, não. É, cara, assim, ultimamente eu tenho pensado muito nessa fase, no meu início. Porque estou fazendo terapia, muito. Olha. E porque eu tô programando um show, né? Tô fazendo uma turnê, tô começando os ensaios. Começando não, né? Tô ensaiando aí há um tempo e programando esse show. Há muito tempo, então, eu tô fazendo uma retrospectiva, né? Da minha carreira, tô lembrando das primeiras músicas que eu escrevi. Então, é muito louco, assim. Eu sempre tive o sonho de viver de arte. E nunca foi só a música. Desde muito jovem eu fazia teatro. Eu fiz vários cursos de teatro aqui em São Paulo. Então, eu sempre quis me expressar por completo. Então, eu não tinha um futuro muito certo. Não era só, eu queria só ser cantora e estar em cima de um palco. Eu sempre quis me expressar. Eu sempre quis ser artista. Então, é muito legal a gente reconhecer, né? Que, nossa, eu já vivo a vida dos meus sonhos. De quando eu era mais nova. De quando eu comecei. Então, eu acho que, às vezes, falta a gente ter essa consciência. A gente se deixa levar pelo dia a dia. E tem tanta coisa, tem tantos planos. Que a gente esquece que, cara, no momento, eu já vivo o meu sonho. Olha que louco. Uma busca constante de alguma coisa que você não tem ainda. Sendo que você já tem muita coisa, né? Exato. Mas acho que esse é o mal de todo mundo. E sabe o que eu percebo muito, Manu? Eu vou já puxar para a moda aqui de cara. Aí você estava para o final, para você ver. Como não dá para a gente querer roteirizar tanto. Essa história da arte, eu acho que é muito representada na forma que você se veste. Porque eu preciso mandar, inclusive, um beijo aqui para minha amiga Carol Roquette. Uma super stylist. Eu acho que um dos maiores, assim, goals da profissão de um personal stylist é você conseguir misturar a sua identidade com a identidade do cliente. E vocês duas, vocês têm um DNA tão forte. A gente tem. E eu percebo muito isso. Você faz arte na hora de se vestir. Qual que é o seu grau, assim, de estudo para roupa? Então, para mim, isso sempre foi assim, desde antes de eu ser artista, né? Desde que eu era adolescente na escola, a roupa sempre foi uma maneira de eu me auto-afirmar, de eu me mostrar para o mundo. E a maneira que eu me vestia tinha muito a ver com a minha autoestima. Porque eu me sentia bonita quando eu estava diferente na escola. Era meio que isso, assim. Então, eu lembro que eu mudei para um colégio que não tinha uniforme. E daí eu pensei, meu Deus, liberdade! Daí eu cortava, tipo, meia rastão, colocava de luva. Quantos anos isso? Eu tinha, devia ter 13. É, tipo, pré-adolescente, assim, né? Eu cortava meia rastão, colocava de luva e misturava, colocava duas regatas sobreposição. Tipo, eu era uma maluca já, sabe? Então, para mim, sempre teve a ver com as fases e como eu queria me mostrar para o mundo. E a Carol, ela sempre soube enxergar isso em mim. Eu nunca trabalhei com stylist antes da Carol, assim. Então, ela foi minha primeira stylist. Primeira e única. É, primeirinho. Não, eu trabalhei com o Dani Ueda também, que é um fofo. Pelo amor de Deus, né? Eu tive muita sorte de cair na mão só de pessoas incríveis. Mas a Carol meio que me pegou para criar, assim. Porque eu já era, já trabalhava há muitos anos, já era cantora, só que eu sempre me virava. Fazia figurino de show sozinha com a minha irmã, chamava uma amiga que fazia moda, a gente fazia junto. Eu nunca tive ninguém, porque para mim, moda sempre foi além da marca que eu usava. Era, se eu tivesse uma pessoa do meu lado que fosse focada nisso, nunca ia dar certo. E a Carol, ela tem uma maneira até lúdica de ver as coisas também. Muito, muito. E casou perfeito, assim. Eu acho que a gente respeita as minhas fases e as fases do meu trabalho. Eu acho que isso é o mais legal e é porque a gente funciona. A gente fez um trabalho... Desde o começo, ela me conquistou, assim. Ela falou, ó, eu te vejo assim. É assim que você se vê? Eu falei, sim, é assim que eu me vejo. E daí a gente já começou a trabalhar junto. Ela tem muito essa coisa de garimpo que eu amo. Eu acho que é a marca de vocês. E até uma coisa que veio na necessidade, porque eu sou muito pequena. Então, nenhuma roupa servia em mim. Então, eu comecei a ir muito embrechó por conta disso. Eu achava modelagens menores. Eu conseguia me virar melhor, assim, misturando coisas atuais com coisas antigas. Modelagens atuais com modelagens antigas. E a Carol já tinha essa pegada, sempre gostou muito disso. E eu acho que a gente respeita muito as fases. Dando um exemplo do meu último trabalho que a gente fez juntos, do meu álbum, né? Que foi Gracinha. Gracinha, que é uma obra de arte, né? E é completamente lúdico, né? É um álbum visual que eu lancei na plataforma da Disney, né? No Disney Plus. E é um trabalho muito difícil de fazer. Porque é quase um trabalho de figurinista mesmo, né? Não de style. De estudo, né? Exato. É um estudo ali. E a gente teve todo... Cada elemento ajuda a contar essa história, né? É impressionante. Exatamente. Teve o Cris, né? Também, que fez toda a beleza desse projeto. Que também é uma beleza muito diferenciada. Ele pôde... Nosso grande amigo. Pirá. Maravilhoso. Ele arrasou muito. Então, tiveram muitos artistas nesse projeto. E falando sobre o figurino, né? Tem muito de mim e da Carol ali. É uma grande brincadeira. Que a gente pôde sair um pouco da vida real. E entrar completamente num universo que nos permitia tudo. Mas eu acho que você faz isso constantemente, né? Sim. A gente tava vendo até uma publicidade, uma entrega que você fez de Instagram. Que eu falei, cara, é muita perspicácia, assim. De verdade, eu sou muito fã da forma que você conduz a sua carreira. Quando a gente olha pra sua carreira, né? Desde o início, né? Se a gente pegar já os seus primeiros hits, já são hits autorais. Sim. E você sempre contando histórias da sua vida, coisas que você viveu. Depois, web série. Eu analisando, vendo aqui de fora, olhando pra sua carreira, eu vejo que assim, criatividade, personalidade, personalidade, inovação e uma pitada de humor é o framework, é a estrutura dessa marca tão potente Manu Gavassi. É exatamente isso, assim. Quando eu tento achar um ponto em comum, é a narrativa. É isso que é o ponto em comum em tudo que eu faço. Porque a narrativa existe nas minhas letras. Eu conto uma história. A narrativa existe na maneira de eu apresentar essa música pro mundo. Então, qual que é a identidade visual desse período, né? Dessa era. Qual que é o clipe, né? O que esse clipe vai contar. Qual que é a narrativa desse clipe. Daí indo pra publicidade. Como eu posso fazer a publicidade ser entretenimento, que é o que eu gosto de fazer. Demais. Isso que você falou da publicidade, é muito legal você falar, porque essa é a minha intenção mesmo. É totalmente diferente. Você não consegue fazer um publi qualquer. Não consigo. Um publi vem com outra cara. E a sua cara, né? Isso que é muito legal. Essa publicidade, você fala dos signos. Eu levaria essa conversa aqui inteira pros signos que você ama, né? Eu amo. Você é sagitariana com câncer? Não, capricorniana. Capricorniana com câncer? Eu sou oposto. Com virgem. Eu sou capricórnio com virgem. Ah, mas você fala de câncer nesse... É porque eu me identifiquei porque eu sou canceriana. Ah, você é canceriana, amorzinho. Você falou... É, por isso que eu achei que você era... Não, é que eu brinco com todos os signos, mas eu sou caprica. Capricórnio com virgem. Eu sou assim, ó. Gosta de ter o controle de tudo. Gosta de ter a opinião ali. Exatamente. Eu sou câncer com capricórnio. E aí eu tava na cabeça que você era capricórnio com câncer. Eu falei, a gente é o oposto. E a velhinha que você fala que mora em você... Sim, Olga. Mora em mim. Eu até falei aqui que eu ia falar que eu era uma maricona. E o diretor falou que era mentira. Mas eu tô falando aqui pra todo mundo ver. Mas é, o câncer deve te dar isso. Deve ser uma vibe mais vintage. Você não acha o capricórnio? O capricórnio também. Acho que os dois. O câncer não faz você querer ficar em casinha, no cobertor ali com o mozão. Falando em signos, eu vou aproveitar o gancho, Manu. Porque assim, 2020 foi um super ano de mudança, né? Você já construiu uma carreira desde lá de 2010. Já tinha um público bem fiel. Um público mais team. Veio se desenvolvendo por muitos anos. E em 2020, com a participação do BBB, você atingiu um outro público. E até os seus fãs fiéis passaram a te ver de uma maneira pouco diferente. Acho que além da super estratégia de marketing, que virou referência pra todo mundo depois, né? Em reality shows. Você mostrou um lado mais íntimo, mais vulnerável, né? 100 dias de intimidade. A pergunta é a seguinte. Alguém... Você que conhece astros, oráculos... Alguma coisa no seu mapa astral falava que 2020 ia mudar tanto. Você recebeu alguma dica? Até refiei. Passa o endereço pra gente, pelo amor. Eu quero só dinheiro. Até refiei. Passa o telefone. Ó, eu sempre fui muito sensível, assim. Pra mim, espiritualidade é o que você se conecta. Então, eu sempre fui muito atenta aos sinais que a vida manda, as coincidências. E principalmente depois dessa história. Paulinho, que é um grande amigo, que é numerólogo, ele me conheceu, era bem novo, assim. E ele falou, aos 27 anos sua vida muda completamente. Dá pra ver aqui. Ele falou isso. Aham. Uau. Ele falou, é o seu ano do tesouro. Um presente vai chegar até você. E não é relacionado à música. Só que eu ficava assim, tipo... Relacionado ao quê, então? Tá bom. Deve ser algum papel legal, né? Com uma atriz. Deve ser alguma coisa que eu já tô, assim, perto. Um pezinho dentro. É, e foi há muitos anos isso. Acho que eu tinha 22 anos. Então, pra mim, até os 27 era um tempão. E eu não sabia nem o... Eu já tinha esquecido. E daí, chegou esse convite. Só que dos 22 até os 27, eu tive um processo, como você falou, de me entender também como artista. Eu sempre fui muito intuitiva. Tipo, eu sempre escrevi minhas letras. Então, eu tenho o maior orgulho. E a gente passa por essa fase de... Ai, tenho vergonha do meu passado e da minha adolescência. Eu passei por essa fase também. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho o maior orgulho. Porque eu sempre fui uma menina que sabia o que queria. Ninguém nunca me mandou cantar as coisas que eu cantava. Eu pegava meu violão e eu escrevia o que eu queria. Então, eu sempre tive uma autonomia. Mesmo não tendo completa autonomia. Porque, na época, era impossível. Nem sabia que eu podia ter, né? Eu era muito nova. Eu tava na escola. Tirava o uniforme e ia cantar. Enfim, show. Então, é uma loucura. Então, eu passei por um processo de evolução. Até de entender qual que é a minha graça. Talvez a minha graça seja essa mesmo. Eu conto histórias bem. E se eu conto histórias bem, eu posso contar em várias outras coisas. Daí, eu comecei a estudar roteiro. Foi aí que eu fiz a minha websérie. Que me zoava. Porque eu tava num período de transição. Quando você começa muito nova, as pessoas meio que não aceitam, né? Você crescer. E elas, tipo, te encaram como... Ah, tá. Era uma piada da minha adolescência. Essa menina, vocês ainda gostam dela? E daí, você fica meio presa nesse limbo. Tipo, nossa. Eu era uma moda que talvez eu tenha passado. E algumas pessoas me acompanharam. E outras vão sempre me julgar como uma coisa que elas talvez não gostavam na adolescência. Eu tinha muito esse problema. Eu precisava ser vista por quem eu era. Ou como se você estivesse adolescente pra sempre, né? Acho que isso não. Eu nunca senti isso. Mas era um revirar de olhos do tipo... Ah, tá bom. Faz música pra adolescente. Só que, tipo, eu já tinha 25 anos na cara. O meu público já não era mais adolescente. A famosa vontade de te colocar numa caixinha, né? Exato. Não saia daí. Fica aí, você faz isso e não ouse sair. Era exatamente isso. E daí, eu tinha essa frustração que eu carregava dentro de mim e transformei essa frustração em arte. Falei, cara, eu sei escrever. Eu posso escrever bem. Eu posso rir primeiro. Maravilhoso. E daí, eu comecei a me apropriar da minha própria narrativa. Esse exercício que eu fiz de estudar roteiro e de fazer a websérie, que chamava Garota Errada, no meu canal, me permitiu criar o Garota Errada, que é a sequência de vídeos que eu fiz pro BBB. Porque eu vi que isso deu certo. Tipo, existia um público que falou, nossa, ela é inteligente. Nossa, eu ia zoar ela, mas nem zoou mais depois disso. Ela já se zoou. Ela se zoou primeiro. Então, eu vi que existia um poder em você utilizar do humor pra falar das suas feridas. E é um humor muito inteligente, né, Manu? É, você consegue, realmente, até no clipe da Glória, a gente, com a Glória, né, você antes de qualquer coisa, você já fala assim, calma aí, chama, é esse que poderiam falar, você brinca com... Tem quantas visualizações no clipe? Eu nem sei, mas assim... Metade fui eu. Muitas pra um curta, porque é um curta. Metade fui eu. Não, são 10 minutos. É a coisa mais incrível do mundo. E eu lembro que as pessoas da música me falavam assim, ela é maluca, tipo... É muito lindo. Um clipe de 10 minutos nunca vai viralizar, e eu pensei, eu não quero viralizar, eu quero deixar um legado, quero ter uma história. Ô, Manu, e você participa de todo o processo? Tipo assim... Eu sou o processo. Não, não, eu sei. Capricórnio com ascendente e virgem. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Prazer, processo. Tipo assim, eu fico pensando, eu amo aquela parte que você vai entrar e a moça coloca a pistola na sua testa pra ver a temperatura. Tipo assim, até aí, você tem uma equipe, obviamente, que você escolhe, ou cada detalhe você interfere? A narrativa e cada detalhe sou eu. A equipe que eu contrato é uma equipe, por exemplo, o diretor de fotografia nesse clipe foi o Yuri e a Aninha. É um casal incrível. Eles começaram como fotógrafos e agora eles fazem o trabalho do Rio também. Do Rio. Sim. E eles sempre foram meus amigos e gostavam muito do meu trabalho. Então eu falei, ó, quero dirigir. Vamos comigo? Vamos. Então, a gente conversou muito sobre, ó, essa é a narrativa, esse é o tom do vídeo, o que vocês querem trazer pra fotografiar, a gente acha que é essa cor, Manu, a gente acha que ir por esse lado, uma coisa mais, né, parecendo um sitcom e tudo. Então, eu ouço muito e confio muito nos profissionais que eu chamo. Só que toda a narrativa e os detalhes que contemplam essa narrativa, que são muito pessoais, é tudo eu. E eu gosto de deixar isso claro, porque eu acho que as pessoas dão um pouco crédito, principalmente pra mulheres, meninas mais novas, né, que começaram novas. Parece que é uma grande mentira. Quando a gente assina um clipe, parece que, ah, colocou o nome lá. Aham. Mas eu acho que a cada trabalho eu vou deixando claro que eu não tô colocando o meu nome lá. Eu tô realmente arregaçando a manga e eu tô fazendo tudo acontecer. Porque você consegue ver uma, independente dos... Depois disso, já trabalhei com outros diretores de fotografia, por exemplo, Nicholas Bluff, que é um dinamarquês, ele é incrível e ele fez a fotografia de Gracinha, que já é completamente diferente. Só que qual é o ponto em comum de Deve Ser Horrível de Me Sem Minha e Gracinha? Se eu tô com equipes completamente diferentes ali? Sou eu, com certeza. É você, a sua personalidade, é a história que você quer contar, né? Exato. Acho que com o tempo isso vai ficando claro, sabe? Mas eu sempre tive isso de... A minha graça é a minha narrativa. É isso que eu não posso perder. Eu não posso dar isso na mão de outra pessoa, porque daí eu perco quem eu sou. E a gente falou de Garota Errada, sua websérie. Você tem um hit Garota Errado. E eu quero te perguntar o seguinte, porque eu sei que agora você não tem mais um Garota Errado. Você tem um certo. Sim, você conheceu ele. Fofo, lindo. Mega model. Primeira coisa, você passou por muitos errados até chegar ao certo? Passei. O Brasil inteiro sabe, né? E como você soube que julho é o certo? Eu acho que nem precisei pensar. Foi tão fácil. As pessoas sempre me falavam, quando tiver que ser, quando você amar de verdade, vai ser fácil. E eu pensava, impossível. Não é fácil. Esse negócio de amor não é fácil, não. E daí foi fácil. Assim, desde o início, não teve dúvida nenhuma. Nem do lado dele, nem do meu lado. Foi o encontro mais fácil que eu já tive na vida, assim. E tinha uma sensação de família, desde o início. A gente tinha muita intimidade, mesmo sem se conhecer. Eu sentia que eu tava com a pessoa que eu mais podia me abrir. E que eu não ia assustar essa pessoa, sendo muito eu. Eu tinha isso de, ai, eu tenho que dosar, porque eu sou muito, né? Eu sou too much pras pessoas, então eu tenho que dosar pra não assustar os machos. E daí eu vi que... Você não precisava fazer nada? Nada. Nada do que eu fazia assustava ele. A minha personalidade não assustava ele. Minha personalidade encantava ele. E a dele também me encantava muito. Então, eu acho que foi fácil. Eu não tive que descobrir com o tempo. Eu soube. Vocês estão quanto tempo juntos? Há um ano, um pouquinho mais de um ano. Posso te falar uma coisa com uma pessoa bem mais velha que você? Eu me arrepiei todo aqui agora, porque isso que você falou é muito verdade. Porque com a gente foi muito desse jeito. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento de quatro anos e tudo que eu não queria era encontrar alguém. Eu falei, cara, eu quero ver minha solteirice. E a gente se encontrou numa balada, o último lugar que eu já pensei em encontrar alguém. E duas semanas depois, eu viajei pra São Carlos e conheci a família dele. Duas semanas depois. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar. Que o amor não precisa ser difícil. E de verdade, quando você encontra a pessoa que você ama, é fácil. As coisas parecem que... Exatamente. As portas abrem, sabe? Essa mesma experiência que vocês tiveram. Tipo, em duas semanas, você já foi conhecer a família. Se você aplica isso em outros relacionamentos que você já teve, você pensa, nossa, incabível. Existe todo... Eu já colocaria o pé pra trás, né? Mas é que só funciona isso é natural, né? Exato. E acho que a gente fica... É até legal a gente falar sobre isso, porque muita gente, quando tá na fase de solteiro, fica esperando. Ai, aquela paixão avassaladora. Eu defendo que a paixão, muitas vezes, é até um estado meio psicótico, que você nem enxerga a pessoa realmente como ela é. Gente, total, tá? É medonho, tá? É até mais saudável você não começar a muito apaixonar. O Zé Pedro, nosso amigo e o DJ, super amigo, fala que a paixão emburrece. Mas é verdade. Eu acredito nisso. É um estado meio... É quase difícil, né? Também. Você não enxerga o que... E é isso mesmo que você falou. Você tem que enxergar os defeitos, os acertos e falar assim, meu, eu quero esse pacote. Não tira nada daí. E a gente fica viciado na dinâmica de sofrer, porque a gente acha que é isso que é gostar de alguém. Exato. Então também tem isso. Eu converso com umas amigas minhas agora e eu vejo elas repetindo comportamentos que eu tive e eu fico só esperando. Você fala, não é esse, né? Você fala, não, vai embora. Vai passar, amiga. Pode chorar aqui comigo. A gente conversa, mas vai passar. Não é essa pessoa. E aí, uma curiosidade. Você defende, por exemplo, se acha que o ato de sofrer ajuda mais na hora de compor ou quando você tá, assim, no auge, por exemplo, do amor, que tá tudo tranquilo, você também tem a mesma criatividade pra compor? Eu acho que depende do seu funcionamento. Eu acho que cada pessoa tem um funcionamento diferente que desperta a arte, né? Tem gente que sempre foi muito bom em inventar histórias, né? Então, você consegue se identificar, tipo, você me conta uma história de vida. Eu consigo me identificar tanto com isso que eu vou compor, escrever, fazer, seja lá qual for a minha arte a respeito disso. Eu acho que existem canais diferentes. Pra mim, eu tive que ressignificar, mas não só por conta de relacionamento, do meu relacionamento atual. Eu acho que por conta de todo um amadurecimento de vida. Eu comecei a analisar que não eram as mesmas coisas que me chateavam mais. Não eram as mesmas coisas que me faziam chorar e que me moviam a precisar desabafar dessa maneira. Então, quando eu tinha 14 anos e eu comecei a escrever, era uma coisa. Bastava um menino que eu gostava na escola que nunca olhou pra mim olhar pra mim e eu já tava lá. Cinco músicas. Casada. Porque eu nunca tinha vivido nada. Então, isso me despertava muito mais forte. Era uma curiosidade, era um medo, era uma insegurança. Isso me fazia querer falar sobre isso. É, tudo muito louco, né? Só que eu acho que você vai crescendo e não são as mesmas coisas que te fazem, nossa, tô desesperada com essa situação. Não são. Então, eu tive que entender isso em todas as áreas da minha vida. Pra mim, o meu último álbum, ele, ao mesmo tempo que tem umas licenças poéticas, tem umas brincadeiras também. Eu gosto muito, né? Eu coloco humor também, ironia muito nas minhas músicas. Tem letras que você fala, out. É. Que que é isso? Tocou ali no ponto. É uma profundidade que antes eu não deixava, talvez, chegar nas minhas letras, sabe? E eu acho que faz parte do meu crescimento, faz parte do meu amadurecimento. Então, eu sempre tô em constante evolução e vendo o que que isso desperta na minha arte. Até as piadas que eu faço, as brincadeiras, né? Em Garota Errada, tanto no Big Brother, quanto antes, como no clipe com a Glória, não deve ser horrível dormir sem mim. Eu usei muito do humor, quase o humor autodepreciativo, que é aquilo pra se proteger. É, tipo, antes de você me zoar, eu me zoei primeiro. O que é incrível e tem muito a ver comigo e como eu lido com as minhas frustrações. Mas, pra mim, gracinha foi, cara, será que eu só sou legal se eu tô fazendo piada sobre mim mesma? Se eu tô me colocando nesse lugar? Será que eu não sei fazer uma coisa indiscutivelmente linda e poética também? E com a mesma narrativa e tudo mais. Sem ter que ser engraçado, né? Sem ter que ser extremamente engraçado, sem ter que me zoar, sabe? E eu gosto de explorar isso, porque eu não quero ser refém de uma personagem. Porque eu não vou estar sempre assim, né? Ô, Manu, deixa eu perguntar uma coisa, aproveitando esse gancho aqui. A gente, com meia hora de conversa, já consegue entender de onde que vem tanta informação. Você é super cheia de história pra contar. Em algum momento da sua vida, você sente um bloqueio criativo? Você precisa parar? Porque eu vou fazer a relação com a história que você já contou várias vezes, que você fica longe das redes? Isso faz parte de um rehab de pensamento? Um ótimo criativo também, né? Ótimo criativo. Eu descobri que fez. Não foi nem focado só nisso, mas fez muita diferença pra mim. Faz muita diferença. Eu tenho muitos bloqueios criativos. E eu tô contando isso porque eu tento olhar pra eles com carinho também, né? Porque senão a gente fica louco. Então eu entendo que tem momentos na vida... A gente não precisa estar criativo 24 horas por dia. Isso é desumano, né? É desumano. A gente tem as nossas fases de vida. Então tem um processo que você é tocado por informações que mexem com você. E daí isso em algum lugar talvez te incomoda ou talvez te faça bem. E daí você transforma isso em outra coisa. Existem processos, mas você precisa viver pra sentir tudo isso. Então às vezes você está apenas vivendo e não materializando isso. Eu tive que entender isso de uma maneira muito sofrida. Porque o meu meio... Opa! Bruxa tá solta. Porque o meu meio cobra criatividade e mais do que isso, produtividade o tempo inteiro. E o mercado que eu trabalho cobra apareça. Quem não é visto no alinhado. Novidade. 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 Todo mês. Toda semana. Já te esqueceram. Olha lá fulano, fulano tá lançando esse você, o que você tá fazendo. Então eu acho que é um... A gente tá num desespero, né? Com as redes sociais, né? Que fez uma lupa nisso, nessa nossa ansiedade. E que me deixava desesperada. Eu pensava, vamos esquecer. Vamos esquecer. Eu vou perder tudo que eu construí. Eu vou perder toda a minha carreira. Então eu fiquei nesse desespero até entender. Calma. Eu tenho talento? Eu acho que eu tenho. Então se eu tiver talento, eu tenho talento. Isso é pós-BBB? É. Tá. Isso é pós-BBB. Né? Que ficou isso. Isso ficou mais... O conflito. Forte em mim, né? Eu me senti mais cobrada também a ser produtiva. Sim. Eu tenho talento? Sim, eu acho que eu tenho. Então, se eu tenho talento, eu vou ter talento hoje. Eu vou ter talento no que vem. Vou ter talento daqui 10 anos. Com certeza. Como eu tinha talento há 15 anos, quando eu comecei. Então, tá tudo certo. E eu comecei a ter essa calma de tentar acreditar mais em mim, na minha trajetória. E me espelhar mais em artistas que eu sempre admirei. Esses artistas foram produtivos, foram geniais em todos os álbuns? Ou todo mês da vida deles? Não. E quando a gente olha para o passado, artistas que a gente admirava antes da era da internet, eles não tinham nem maneira de ser produtivo todo mês. Não tinha nem como. Nem como mostrar, né? Não tinha nem como mostrar. Exatamente. Então, existia um álbum que era feito seis meses. Daí existia a galera consumindo isso, falando, nossa, descobrindo isso. Existia sair em turnê com isso. Era um processo muito mais demorado. Que deixava as coisas muito mais... Gostosas. Até e menos descartáveis, talvez, né? Menos descartáveis. Porque aquilo vira um clássico e que fica para sempre, né? Exatamente, Dani. É isso que eu percebi. E eu comecei a estudar muito a Tropicália e olhar muito para trás, para os Mutantes, para a Rita Lee, que sempre me inspirou muito. Falei, cara, ela teve uma carreira longa, com fases. Ela não foi a bola da vez, todo ano. Imagino que ela tinha muita frustração enquanto ela vivia, quando ela saiu dos Mutantes. Eu sempre uso a Rita de exemplo, porque para mim é o melhor exemplo. Ela transitou também em várias áreas. Ela chegou a ter programa de TV, MTV depois. Ela fez muitas coisas. É acreditável, né? E eu acho que ela não era uma artista fácil de entender, enquanto ela estava vivendo. Só que olha o legado que ela construiu. Então, eu comecei a pensar muito nisso. Que tipo de artista eu quero ser? Eu quero ter um legado. Eu não quero viver nessa ansiedade. Isso não me faz bem. Eu não tenho o que ficar mostrando o tempo inteiro. Não é saudável, né? A gente vê muitas pessoas da sua idade que acabam não tendo essa mesma maturidade, esse mesmo pensamento. E aí, tem esse pico do showbiz e aí a gente começa a ver até transtornos. Sim. Mais depressão, transtornos de ansiedade. É muito importante uma pessoa como você, na sua idade, mostrar mesmo. Porque não é só falar. Você mostrou que você teve essa maturidade e essa calma de falar assim, não, calma aí. Sim. Eu tenho controle da minha carreira. Eu posso ficar. Sua marca é tão forte que você ficou um tempo ali afastada das redes sociais, mas os contratos sendo fechados, as campanhas. Quem acredita em você mantendo ali todo o apoio, todo o suporte. Então, é um exemplo mesmo a ser seguido por outras pessoas. Não, e não é fácil, Dani. Assim, não foi fácil. E eu lembro até da minha própria equipe. Eu cheguei a ler, né? Depois na internet que, ai, olha, é um golpe de marketing desse, né? Desse escritório que ela tá, de fazer a menina sumir. Péssimo esse golpe de marketing. Se vocês querem estar em evidência, não façam. É um golpe de marketing terrível. Não, eu não recomendo esse golpe de marketing. E se a marca não for tão forte, não vai funcionar. Exato, só que a longo prazo a gente entendeu que primeiro eu fiz isso pra mim, né? Porque eu precisava. Depois eu entendi que era um estilo de vida que tinha mais a ver com o que eu acreditava e me fazia melhor como pessoa. Menos ansiosa, mais feliz, mais produtiva, mais na minha essência. E depois a gente entendeu que deu certo. Que realmente isso acabou fortalecendo a minha marca. Mas sabe por que a minha visão, e eu acho que as pessoas deveriam pensar melhor sobre isso, principalmente quem tá no meio, enfim, quem é escravo de rede ou que acha que tudo na vida é rede social, é que independente de você fazer uma jogada arriscada, porque é arriscado, né? Você sumir completamente. Você foi baseada em verdade. Sim. Tudo que você fala pra mim é verdade. Então quando o garoto de 14 anos te piscou, você escreveu... Eu vejo verdade em tudo que você faz. Então quando você faz as coisas de verdade, você pode ficar nove meses afastada, entendeu? E eu me arrepiei até. É, porque é exatamente... É o que eu penso. É, é como eu vivo a minha vida. Qualquer decisão que eu tome, eu falo... Eu sei a intenção do meu coração, ela é boa. Então é assim, eu espero, eu tenho fé que ela vai ser compreendida dessa maneira. Porque existem dois caminhos. Existe o caminho de essa artista é uma arrogante, que acha que não precisa de tudo isso. Queria e agora não quer mais, né? Exatamente. Olha que arrogante, olha que ingrato. E existe o caminho de... É verdade pra ela. Ela é essa pessoa. É isso. E de alguma forma, talvez eu consiga me relacionar com isso também. Então, eu tinha uma meditação que eu fazia lá no Big Brother. É até engraçado falar isso. Mas eu tinha meio que essa mantra que eu seguia lá dentro e que eu levei pra fora. Eu sempre falo que a intenção do meu coração seja percebida, mesmo quando me faltam palavras pra explicar. Só isso. Isso é um mantra. É. Olha que incrível. E eu meio que levo a minha vida dessa maneira. Que a intenção do meu coração seja compreendida. Porque eu não vou poder me justificar pra todo mundo. É incrível isso. Eu não vou poder sentar com todo mundo e explicar, gente, seguinte, eu não me acho melhor que todos e por isso estou me isolando. Eu não acho que vocês não são bons pra mim e é por isso que eu... Não é nada disso. Eu amo muito o lugar que eu conquistei. Eu amo muito o meu trabalho. E é por isso que eu tô fazendo. É justamente pra ter um trabalho cada vez melhor pra oferecer pro meu público que ama o meu trabalho e que se relaciona comigo de alguma maneira. Então, isso pra mim... Todas as minhas decisões, até os nãos que eu falo na minha carreira, eu penso, eu tô falando não pelo motivo certo? É por medo ou é porque eu tenho certeza que isso não vai com a minha verdade? Então, é exatamente o que você falou. Isso rege a minha vida. Ô, Manu, e toda essa personalidade que você imprime nos seus trabalhos, o lado todo autoral, em algum momento antes desse boom do Big Brother, você teve dificuldade de colocar isso, assim, em termos de... Seja de contratos, né, de campanhas, álbuns, existia uma pressão pra ela falar assim, a gente não quer ver sua personalidade agora, a gente quer agora uma coisa comercial pra vender mais e pra você ser o pop que todo mundo espera que você seja. Então, eu sentia isso meio que implícito na música. Eu sempre sentia meio que tipo, ah, isso não dá certo. Eu ouvi muito tipo, ah, essa menina nasceu no país errado. Ai, Manu, você é tão talentosa, mas você nasceu no país errado. Aqui no Brasil você não faz sucesso. Tem sempre o mais, né? Sempre tem o mais. Sim. Então, isso me frustrava do tipo, cara, é sério que vocês querem me colocar numa caixinha e vocês acham que só essa caixinha que faz sucesso? Existem diversas pessoas nesse Brasilzão gigantesco. Vocês acham que é só isso mesmo? Então, eu sentia meio que um... Ah, não me sentia muito acreditada, sabe? Nas minhas ideias. Eu acho que o que me deu força foi exatamente o processo de narrativa que eu falei, Garota Errada, antes do Big Brother, que era uma mini websérie ali. Aquilo fez até o meio começar a me ver um pouco diferente. Foi uma faísca, ainda era uma proporção muito pequena. Mas fez as marcas começarem a me procurar exatamente por isso e me dar chance, até mesmo antes do Big Brother, pra... Não, faz o que você quiser, então. Então, tipo, a gente não vai passar um briefing. E na época, em 2018, isso era... Isso não acontecia. 2018, 2019, os briefings eram iguais pra todos lerem aí e é isso. Então, eu comecei a sentir uma mudança quando eu comecei a me mostrar mais sem medo. Tipo, deixa eu falar mesmo que eu sinta isso, galera. Vocês me zoam, né? Mas eu sou talentosa pra caramba. E eu sei que eu sou. Então, vocês vão ter que me aguentar. Então, a partir do momento que eu comecei a vestir essa atitude, eu senti as coisas mudando pra mim, assim, a percepção. E o Big Brother, eu só entrei porque eu tava nesse processo. E daí, eu sabia o que fazer com essa oportunidade. Então, eu fiz. Mas a sua contribuição no Big Brother, pra mim, transcende muito mais do que isso. Eu não sei qual foi o motivo que você entrou. Porque é um experimento, né? Sim. Eu sou formado em publicidade, a gente estuda na comunicação. No primeiro ou no segundo semestre, a gente estuda Big Brother. Lá de antigamente, que pequenas comunidades eram colocadas pra poderem serem estudadas. Eu não sei qual foi a sua intenção maior de entrar no Big Brother. Mas eu tenho um histórico com ex-participantes de Big Brother. Eu já trabalhei com várias. A própria Sabrina, eu trabalhei 13 anos com ela. Então, no começo do nosso trabalho, ela tinha 3 anos que ela tinha saído. E era super devagar. Falar, levava pra um lugar um pouco tenso. Depois, a Thelminha, que é a vencedora do seu, que aí já entrou outra história no meio do caminho, mas porque ela ficou presa na pandemia. Só foi saber o que era vida pública agora, famosa, né? Pós Big Brother. E a Juliette, que foi uma loucura, né? Que saiu e depois... Mas o que eu quero dizer é que você... E eu falo isso, assim... Já ouvi muitas pessoas falando, mas eu mesmo. Você mudou a cara do Big Brother. É sério. Não tem problema nenhum, né? Principalmente falando com relação à produção de moda. A gente ir pra rua era quase pejorativo o ex-Big Brother. Era mesmo. E o Big Brother passou a ser cool, legal, pós-Banu Gavassi. Ou foi a sua estratégia, que muita gente já tentou copiar. Você sabe disso. Sim. E qual que foi a sua intenção principal pra entrar ali... Ao entrar ali, desculpa. É. Bom, a minha intenção foi... Eu lembro que eu tive um papo com o meu empresário, Felipe, anos atrás. E ele falou... Quando ele me conheceu, ele falou... Eu queria que o Brasil inteiro pudesse tomar um café com você. Esse café que eu tô tomando. Porque se as pessoas te ouvissem falar, elas iam entender muito mais sua alma. Você teria muito mais oportunidade. Você ia ser muito mais compreendida e respeitada pelas suas ideias e por quem você é. Isso ele falou, acho que há seis anos, quando a gente se conheceu. Quando eu recebi o convite, eu tava nesse processo de narrativa e tal. Mas eu falei, putz, jamais teria coragem de entrar no reality show. Nada a ver. Daí eu falei, não, obrigada. Daí quando eu contei pra minha equipe, pro Felipe e pra Mariana, que também é outra parceiraça, Mariana Majaroff. Quando eu contei pros dois, eu contei rindo, tipo, ai... Imagina que loucura. Imagina que engraçado, gente. Claro que eu falei, não. E daí eu vi a cara dos dois, assim... Passados. Passa a informação. E daí eu falei, não, vocês não tão cogitando... Que eu vá. Que eu vá, né? E daí ele falou, lembra que eu falei que o Brasil inteiro tinha que tomar um café com você? É o café. Gente, ele lembrou depois. Já tinha seis anos que ele tinha falado isso. Que incrível. E a Mariana, além de trabalhar comigo, é muito próxima. A mim, muito amiga, muito querida. E eu lembro que ela teve uma conversa muito séria comigo que a gente chegou a brigar. Porque eu falei, eu não sei se eu confio em você, então. Se você tá me mandando pra lá. Você tá me atirando aos leões? E daí ela falou, eu confio muito em quem você é. Eu não falaria isso pra nenhum outro artista. Não acho que é uma boa ideia pra nenhum outro artista. Eu acho que é uma boa ideia pra você. Eu acho que é exatamente o que você precisa. Você não confia em quem você é? Em qualquer lugar que você for inserida? Eu confio. Qual que era o seu maior medo de entrar ali? Eu penso assim. Todo. Se eu entrasse ali, eu ia morrer de medo de ficar bêbado. Eu tô. Então, sim. E falar um monte de coisa. De ser cancelado, né? Hoje você vê que as novas edições... Mas é porque esse termo não existia. Não, não de ser cancelado. Foi o último, né? Não de ser cancelado. Medo de ficar bêbado e falar merda. Eu não tinha isso com a área. Então, na minha cabeça é tipo, não. Esse termo cancelamento não existia muito. Pra mim, não existia. Tanto que eu lembro que em alguns dos discursos, o Tiago Leifert falou alguma coisa. Ah, vocês têm medo de ser cancelado? Todos já foram... E na minha cabeça era tipo, o que é isso? Cancelou, gente. Calma. Cancelado. Acho que o seu foi o último que... Porque foi o primeiro... Na verdade, foi o primeiro que teve uma onda de cancelamento gigante, não foi? Que já começaram com os meninos. Já dividiram meninas versus meninos e tudo mais. Então, realmente, as novas edições, as pessoas já entram morrendo de medo. E daí já não soa... Não fica tão natural, né? Por mais que as pessoas falam que eu entrei muito preparada. E eu entrei mesmo, porque eu não entrei por acaso. Então, não é que eu entrei muito... Deixa eu calcular tudo o que eu vou fazer lá dentro. Eu pensei, eu não vou ter controle nenhum do que eu vou fazer lá dentro. Então, eu vou ter o controle aqui fora. Eu vou fazer as pessoas serem obrigadas a se depararem com o meu trabalho. Então, a minha decisão de entrar foi, tá. Eu não vou entrar pra... Ah, é só as pessoas... Oi, gente, me conheçam. Eu vou entrar pra mostrar o que eu sou capaz de fazer com o meu trabalho. Os vídeos do Big Brother, hoje eu vejo as pessoas falando assim, Ah, que legal, né? Depois todo mundo fez. Eu penso, não, não, não. Não. Ninguém fez. Porque uma coisa é você fazer um vídeo pra estar ali. Uma presença online. O que eu acho também super legal e funciona. Falando, oi, gente, tô aqui. Volta em mim, hein? Não sei o quê. Deixar isso pra pronto. O que eu fiz foi uma história paralela. Eu brincava que eu estava num retiro espiritual. Eu fazia vídeos roteirizados sobre vários assuntos diferentes. Que viagem. Eu fazia cada semana uma coisa diferente. Então, essa semana é a semana do silêncio. Essa semana é a semana do não sei o quê. Essa semana é a semana que eu... Então, eu fiz um roteiro. Você passou quantos dias gravando? Porque eu acho que eu te encontrei logo... Eu lembro que você foi na clínica logo depois. Você estava gravando e você contou. Foi só... Foi em uma diária e meia. Foi... Tinha tudo um planejamento. Não tinha o vídeo de eu sair. Falei, não vou sair. Eu vou pra final. Eu não fiz vídeo se eu saísse. Se eu saísse no meio... Passa o telefone do Paulinho. Se eu saísse no meio, não tinha vídeo. Demais. Esse é o foco da menina. Você sabe que eu morri de medo, né? Porque quando você me contou por questões de relação médico-paciente, né? Porque a gente estava no meio de um tratamento. Obviamente, por questões éticas. Eu nunca divido isso com ninguém. Não contei nem pro Ian. Ele tá de prova. Ele nunca conta. Eu nunca conto. Nada. Nada. Muito menos essas informações. Mas, gente, no dia... Sei lá. Uma semana depois, começa a sair matéria. E você tava lá na lista. E eu ficava assim... Se ela achar que fui eu que falei pra imprensa... Ah, imagina, Dani! Se ela achar que fui eu... Aí eu comecei a ficar desesperado. Eu falo assim... Gente, não me contem essas histórias antes. Porque eu fico com medo. Eu falo assim... Porque alguma coisa vaza, né? Tinha já no jornalista falando, né? Que... Eu acho que quando saiu meu nome, eu já tava confinada no hotel. É, acho que foi logo no começo, né? Do... E ainda falando de Big Brother, você nos apresentou, como o Ian falou logo no começo, uma outra persona, que é a Olga, que viralizou completamente uma senhorinha que habita em você. Sim. E o que mais viralizou foi a sua relação com o skincare, que depois rendeu super, né? Hoje você é uma mega representante nacional do skincare. Realmente a sua relação com o skincare, sua disciplina é essa mesmo? Você sabe, né? Eu não sei. Eu não sei. Olha a pele da... Cara, eu sempre... Eu entendi que eu não gostava de precisar usar muita maquiagem pra disfarçar inseguranças. E eu pensei, ah, se eu cuidar da minha pele, se o meu foco for cuidar da minha pele, talvez eu não me sinta mal com a minha pele do jeito que ela é, né? Ela só precisa de cuidado. Então, aí que mudou tudo pra mim, assim, mudou o meu jeito de me maquiar. Hoje em dia, se eu quero pesar mais na maquiagem, porque é uma escolha minha, beleza. Mas no dia a dia eu não me sinto, não sinto que eu preciso, não sinto que isso é uma insegurança mais. Então, a minha relação com o skincare mudou tudo, mudou a minha autoestima, assim. E era engraçado, porque a Rafa Kalimann, ela fala pra mim, ela fala, Nossa, peguei isso de você, viu? Nunca... Sempre dormia de maquiagem, né? Eu vi você bonitinha nas festas, todo mundo muito louco, você assim, ó. Girando aqui, passando creminho, dormindo, bonitinha. Bem equilibrada, mesmo diante daquela... Aquele auê, né? Do dia terrível. É muito interessante. É realmente você, desde que a gente começou a cuidar, né? Juntos, você sempre priorizou, e eu acho isso louvável, né? A gente priorizar a qualidade da pele, se sentir bem com a nossa pele livre de maquiagem ou de filtro. Não que a gente não vá querer usar de vez em quando, mas assim, ter o conforto e a liberdade de poder estar sem, né? Dependente, né? Exato. Esse que é o lance. É muito incrível. E, Manu, me conta uma coisa. Pós-BBB, a gente, você fez aí, tá trilhando aí uma mudança toda de carreira musical. Teve esse lado pop mais viralizado com Gloria Groove. Agora fez um trabalho mais intimista e bem, também, mais íntimo, né? Como você mesmo falou, com gracinha. E eu quero saber mais agora dessa turnê. Sim. O que que... Começa agora em julho, certo? Começa. Começa final de julho. Eu não posso falar dessa turnê. Você queria mesmo ser normal? Não pode falar. Começa perguntando se você quer mesmo ser normal. Você só queria ser normal mesmo? De jeito nenhum eu queria ser normal. Não, por favor, não seja. Eu acho que o nome da turnê é muito porque eu sinto que, às vezes, facilitaria a minha vida não ser tão maluca comigo mesma, sabe? Eu sinto que, às vezes, a minha cabeça é uma grande confusão. Às vezes, eu só queria dar uma desligada e falar, tio, eu só curti aqui. Só tomar um solzinho. Não precisa ficar pensando isso o tempo inteiro. Então, eu acho que é uma brincadeira com isso, assim, não sinto que minha cabeça funciona de uma maneira normal, assim, minhas ideias, as cobranças que eu coloco em mim, tudo que eu quero realizar, né? Eu acho que, às vezes, ao mesmo tempo que é muito bom, faz eu ser quem eu sou, é um peso também. Você tá o tempo inteiro, assim, e não conseguir desligar. Então, eu acho que é uma brincadeira com isso. Primeiro que eu queria que eu honrasse quem eu sou. toda a minha excentricidade dessa pessoa. E não que fosse uma turnê a respeito de um álbum, sabe? Porque eu pensei, ah, principalmente depois do Big Brother, eu agreguei público também, né? Uma galera que, às vezes, me conheceu depois, ou que me conhecia, mas que lembrou e que não participou de todas as fases. Ou uma galera que tem uma memória afetiva muito forte comigo do início também, não necessariamente me acompanhou agora, mas que também vai a mais trabalho de agora, né? Se tiver contato. Então, eu queria um show que agradasse todo mundo. que todo mundo se sentisse bem-vindo, todo mundo que se identifica comigo. Então, eu meio que mudei completamente os planos, assim, e não lancei uma turnê a respeito do meu último álbum. Não é uma turnê normal, então. Uma turnê a respeito de quem eu sou. Não é uma turnê normal. Ai, que legal. E acho que honra muito a minha história, assim. Talvez honre muito a minha história como contadora de histórias. É sobre isso. Então, tem a história do livro que talvez tá caminhando pra virar um filme, não é? Não. Tava, mudou. Eu cansei. Cansou? Eu tinha até esse plano. Olá, Caderno. Mas eu acho que o livro... É, o Olá, Caderno. Tenho o maior orgulho de ter escrito um livro na época. Foi muito divertido. Mas eu escrevi muito sobre a minha adolescência. Eu era muito adolescente ainda quando eu escrevi. E eu acho que hoje em dia, se eu fosse fazer um... Até um filme pra esse público, eu teria que dar uma atualizada, sabe? Eu acho que já ficou datado. Vários assuntos lá pra essa geração agora. Seria, tipo, querida, gente. Já tá bem retente de você, meu anjo. E é interessante como a história que a gente quer contar vai mudando de acordo com o que a gente vive, o nosso nível de maturidade, né? E as nossas opiniões também, né? Mas talvez não seja a hora. É, não, talvez... Deixa guardado, daqui a pouco... Total. Talvez, quem sabe, no futuro eu consiga atualizar isso. Mas, assim, não é mais um plano pra agora. Eu acho que ele acabou ficando meio datado, sabe? Falando de agora, Maldivas. Super sucesso, hein? Maldivas. Netflix, sim, e é incrível. E o que que da sua personagem tem ali uma pimentinha manua, assim, que você falou assim, ó, essa daqui, que eu vou trazer aqui de dentro pra apimentar essa... Eu vejo as pessoas assim, ai, a Milene é muito manua, eu falo, gente... Não. Ela é casada com cirurgião plástico, ela é síndica de um condomínio de luxo, não tem absolutamente nada... Mas ela é excêntrica. Porque eu a tornei excêntrica, talvez. Ah, tá, tá. Eu acho que talvez seja isso, assim. É uma personagem que eu fiquei muito feliz quando eu, né, quando eu fui oficialmente convidada pra essa personagem específica, porque eu acho que ela me permite, me permitiu ir pra vários lados diferentes. Ela tinha essa licença poética pra ser caricata. Aham. Assumidamente. É maravilhoso, né? Porque, assim, se ela não fosse caricata, que chata que seria essa personagem. Então, ela obrigatoriamente tem que ser caricata, o que eu adoro fazer também. Ela tinha que ter esse deboche, porque o texto pedia isso. Ao mesmo tempo, tinha umas nuances que eu acho que talvez eu tenha exagerado, tentando transformar ela numa grande vítima. Mas ela tinha umas nuances, assim, de... Cara, esse casamento, o jeito que esse marido trata ela é meio sério isso, né? Talvez seja por isso que ela é essa pessoa, né? Que ela veste essa máscara, talvez, de arrogância e de deboche, porque ela se sente muito mal. Então, eu fui achando esses lugares da Milene e foi legal porque ela não é uma personagem que só fica no deboche ou só fica no caricato. Ela tem os conflitos, né? É, existem os momentos dela que você vê ela frágil. Existem falas que você fala, nossa, tadinha. Agora eu entendi ela. Então, ela tem momentos muito vulneráveis e muito reais também, apesar de ser esse personagem todo excêntrico, né? Ela tem essa profundidade, né? Exato. Então, eu acho que é por isso que eu fiquei tão feliz de ser escolhida pra Milene, especificamente, porque ela me permitiu transitar em lugares que talvez as pessoas também não estão acostumadas a me ver. Ô, Manu, e trabalhar com a Bruna? Trabalhar com a BFF, como é? Gente, a Bruna é completamente maluca, né? Ela decorou o nosso camarim. O quarteto é incrível, né? Mentira, sério? Eu chegava... Daí tinha um sofá. Daí eu chegava de novo, tinha um tapete. Daí eu chegava de novo, tinha, tipo, mesa de guloseimas. Eu falei, meu Deus, a gente vai morar aqui. Daqui a pouco eu não volto pra casa mais. Era o camarim de vocês quatro? Não, a gente era dividida em duplinhas, era o camarim. Porque os camarins eram em apartamentos no prédio. Ah, e vocês tinham que ficar confinadas, né? Porque tava no auge ali da pandemia. É, a gente só não dormia lá porque não podia. Mas, sim, a gente ficava... Era uma casa. É, a gente gravava tudo no prédio, no complexo que a gente, né? Que eram Maldivas, de fato. Que incrível, gente. E foi muito legal, foi muito divertido. Foi um período, assim, né? Pós-pandemia. Começou antes a pandemia, depois pós-pandemia. E é muito bem produzido, né? Sim, muito bem produzido. Assim, eu fiquei muito feliz, porque é o primeiro convite que eu tive, né? Depois de... Você assinou logo depois do BBB? Eu li isso. Você saiu do BBB, tipo, já tinha um convite da Netflix. E eu entrei com isso na cabeça. Eu falei, quero uma série da Netflix. É mesmo? Entrei, saí. Isso também, você entrou na cabeça lá? Totalmente. Eu já tinha um papo antes com a Netflix. E quando chegou pra esse projeto específico, que tinha toda essa produção... E eles estavam tratando dessa maneira. E era uma personagem diferente, assim. Eu não seria a escolha óbvia pra Milene. Eu seria a escolha óbvia pra Verônica. Né? Que é a debochada do condomínio e tal. Então eu fiquei feliz de me escolherem pra essa personagem que não era pensada em mim. Que eles até adaptaram pra mim, assim, depois. Mas que também deixaram você colocar muito tipo... Né? Como você falou, que tornou ela excêntrica. Talvez se ela não fosse, seria... É, eu acho que são os detalhes, sabe? Eu acho que é o tom do deboche. Eu acho que é o figurino também. Que eu pirava no figurino. Maravilhoso. E esse? Tipo, parecia um figurino de banda de K-pop, assim. Maravilhoso. Talvez a Cíntica jamais usasse isso. Mas na minha cabeça fazia tanto sentido ela achar que era um show as reuniões de condomínio, sabe? Que ela ia amar usar aquilo, né? Que ela amava. Era o momento dela. Ela desfilava naquele corredor, chegava e falava... Boa noite. Foi gostoso de gravar, né? Foi uma delícia gravar. E a Milene, ela tem também a questão daquele estereótipo dos exageros em procedimentos estéticos, né? Essa cara do exagero. Eu queria saber, falando um pouco mais dessa questão de vaidade, de estética, em algum momento na sua carreira, ainda mais lá que você começou cedo, com 17 anos, ao longo da sua história, houve algum tipo de pressão estética? Houve todo tipo. Todo tipo. Conta pra gente. Eu acho que tá... Não tem como você não viver essa pressão, né? Sendo mulher, não tem como você não viver essa pressão. E sendo uma menina nova nesse meio de imagem, de aparência, não tem como você não viver essa pressão. Então eu sentia isso, assim. Eu sentia comentários de pessoas. Isso desde muito nova. Que me faziam pensar, nossa, então isso é errado. Então meu cabelo, assim, é errado. Então eu tenho que ter esse cabelo, esse cabelo é bonito. Então, nossa, meu nariz é errado. Então eu tenho que ter esse nariz, esse nariz é bonito. Nossa, agora eu sou muito menininha, eu não tenho um corpo de mulher, então eu tenho que ter um corpo de mulher. Então, assim, durante toda a minha vida, assim, a minha trajetória, por mais que eu seja uma menina bem pé no chão e eu questiono bastante as coisas, eu fui afetada por isso de diversas maneiras. Até por isso eu achei a Milene uma personagem muito real, assim. É. Cara, essa pressão que ela sente nesse casamento, eu também já senti. Já senti. Na vida. Todas nós sentimos. A gente sabe o que é a nossa aparência ser imposta. Isso, todas as mulheres sabem o que é isso. Então, eu senti muito isso. Eu acho que hoje eu tento aos poucos me libertar, mas sem hipocrisia. A gente nunca vai conseguir se libertar completamente. Pra mim é uma coisa que é sofrido. E quanto mais a gente começa a se informar, a gente vê, putz, tô sozinha lutando contra isso, talvez. Será que eu tenho força pra lutar contra isso? Será que se eu não tiver a aparência minimamente agradável, eu vou ter voz pra falar sobre isso? Será que a minha aparência não ajuda também eu ter uma plataforma pra falar contra isso? Isso é tipo hackear o sistema. Eu sinto que ser mulher é hackear o sistema o tempo inteiro. É você entrar num ambiente que talvez você não sinta confortável pra falar algo que mude alguma coisa. É você ceder um pouco ali pra ter um pouco de liberdade aqui. Então, é muito triste que tem que ser assim, né? Mas eu acho você justamente uma representante do movimento muito mais disruptivo do que que cede a isso. Eu vejo você como essa mulher que é fiel, assim, ao seu estilo, sabe? Sim, eu tento. Eu recebo. Mas assim, também não posso ser hipócrita pra falar que eu correspondo aos padrões, Algum momento você chegou a... Não, eu correspondo aos padrões. Eu sou uma menina magra, eu sou uma menina branca, sou uma menina que fez plástica no nariz. A alta. É, a altíssima. Isso não, me fala um pouquinho. Então, assim, não tem como falar que não. Eu entendo que eu tô dentro de um padrão, mas eu entendo que hoje em dia, com mais maturidade, eu questiono muito. Eu questiono o que é meu e eu questiono o que a sociedade me impôs. E eu acho que isso já é o início de uma mudança. E eu gosto também de falar sobre isso, porque eu acho que pra mim nunca foi, tipo, faz plástica mesmo, galera. Porque, porra, como eu posso interferir na cabeça de uma jovem mulher que ouve isso de mim, que ela admira, que ela confia? Talvez ela nem questione, ela pense, nossa, ela que eu admiro faz, também vou fazer, então. É assim que tem que ser. Então, eu tento tomar muito cuidado da maneira que eu comunico isso, pra eu não ser um reforço desses padrões que só assinam. Até porque os lugares que pegam são diferentes, né? Às vezes o motivo de você fazer uma cirurgia é totalmente diferente de uma menina que mora numa cidade lá longe que vai fazer, então não dá pra... Acho que você pensar em realizar um procedimento cirúrgico ainda mais irreversível aí como uma cirurgia plástica ou quase irreversível, principalmente a gente tem que entender o que que tá te levando a isso, né? Então, é claro, a gente entende que tem pessoas, por exemplo, que desde infância, adolescentes se incomodam com algum elemento ali estético do nariz e que quer mudar porque é genuíno, é dela, outra coisa é a pessoa que decide mudar porque em algum momento alguém chegou e falou assim, olha, pra você obter sucesso você tem que mudar. É, eu que nunca sentiu isso e daí de repente, pô, eu nunca me senti mal. Eu falei sobre isso abertamente e até vou ressaltar que eu fiquei muito chateada com a maneira que a imprensa lidou com essa informação, né? Tadzinha, aí eu tô usando uma chateada essa altura do campeonato, o mundo já é assim. Rodada. Rodada, fico chateadinha. Teve esse tipo de reação, né? Mas eu fiquei chateada porque em uma das, eu tava fazendo a imprensa sobre Maldivas, a imprensa é sobre Maldivas, sobre Maldivas, sobre um grande projeto, uma grande personagem, esse é o tema, é Maldivas. Eu não tenho problema nenhum de falar abertamente sobre cirurgia plástica porque eu acho que é isso que você falou, essa é a sua vontade mesmo? Ou você nunca nem pensou sobre isso, só que você olhou pra tantos lugares que agora essa é a sua vontade, você começou a criar nóia, então acho que é legal falar sobre isso. Só que a imprensa era sobre Maldivas e eu muito feliz, tipo, nossa, depois de tanto tempo, né? Um projeto tão grande, nossa, vai ser tão legal e tal. Só que a Milene tem essa questão dela como personagem que as pessoas naturalmente, os repórteres relacionavam a mim e perguntavam e questionaram sobre, né? Ah, você tirou o silicone recentemente, né? Falei, sim, eu tirei e tal. Então, consigo até relacionar isso com a Milene, né? Era uma pressão que eu me coloquei mais nova e que eu senti que eu nem precisava e daí isso sempre me incomodou e daí agora eu tirei e estou muito mais feliz dessa maneira, mas essa é a minha história, essa é a minha questão. Enfim, isso foi falado numa entrevista... Uma coletiva. É, não. Uma entrevista entre muitos outros assuntos importantes. Entre muitos outros assuntos. E virou o foco de uma reportagem de um veículo muito grande. Não existia nem Maldivas no título. Era Manu Gavassi meio que milita contra cirurgias plásticas. Primeiro, não estou militando contra cirurgias plásticas, isso seria uma grande hipocrisia da minha parte. O que eu falei foi um comentário muito honesto a respeito da minha experiência pessoal dentro de uma personagem. Assim, no dia do lançamento da imprensa de Maldivas, eu colocava meu nome no Google, era só isso. Era apenas esplante mamário. Eu pensei, cara, em nenhum outro dia isso me chatearia. Mas quando eu estou com um trabalho tão grande e tão legal e tudo vira sobre isso, esse é o título que tem na matéria, é sério que vocês estão falando sobre o peito da atriz e não sobre o trabalho dela a essa altura da vida. Sobre o ex-peito. Sobre o ex-peito. Então isso me deixou, assim, possessa no dia. Eu falei, cara, e que maldade também, sabe? Uma coisa é eu falar sobre isso quando o assunto é esse. Você quer dar matéria? Eu sei que isso rende. Beleza. Só que nesse dia, nesse assunto, é assim, é muito hipoclique fácil, galera. É o caça-clic. É o caça-clic. É, infelizmente. É, chato. Manu, a gente tem um quadro especial que tem apoio da Merza Estéticas aqui que se chama Espelho, Espelho Meu. Esse quadro é inspirado nessa frase que é célebre dos contos de fadas porque muitas vezes a gente não consegue ver no espelho o nosso reflexo real e, sim, a gente acaba deixando os ruídos externos, críticas, opiniões, até elogios, enfim. Tudo influenciar naquilo que a gente está vendo. Você, hoje, com tudo que você já viveu, com esses anos de carreira, com essa maturidade que você demonstra o tempo inteiro, é tão gostoso de conversar com você. Hoje, olhando para esse espelho, o que você vê? Qual que é a imagem que você vê refletida? Que poético! Você está estreando esse quadro. Sério? É. Que especial. E a gente tem um espelho acênico. Por favor. Tem. Que eu vi o espelho ali e achei legal esse próprio. Nossa, a Brilha está rindo a minha cara. Vamos lá. O que você vê? O que essa imagem te diz? Uma mulher belíssima. Eu acho que, olhando para mim, hoje em dia, eu vejo uma mulher. Eu me tirei recentemente do lugar de menina, que eu acho que eu sempre me coloquei. E eu vejo uma mulher muito no seu processo de evolução, sabe? Mais do que, ai, madura. Porque eu acho que é um processo. Eu estou amadurecendo. Mas eu fico feliz de me ver no meu processo. De ver que hoje eu consigo entender. Isso tem a ver comigo. Isso não tem. E eu vou no caminho que tem a ver comigo. E está tudo certo. Não importa o que falem. Está tudo bem. Então, eu tenho muito orgulho. Eu vejo que eu, desde o início, a gente está falando do meu início, eu demonstrava um pouco isso. Mas agora eu tenho segurança nisso. Eu tenho segurança no meu processo. Eu tenho segurança em quem eu sou. Eu tenho segurança que eu sou boa no meu trabalho, no que eu faço. Eu sou uma boa pessoa. Que eu tenho orgulho de quem eu tenho me tornado. E que isso não muda. Isso é meu. Então, não existe uma ansiedade nisso, sabe? Eu me vejo em um lugar mais calmo comigo mesma. Que eu me respeito mais. Eu acho que você é de verdade. Eu tenho certeza, né? Já falei isso várias vezes. E antes da gente ir para o último quadro, eu queria falar assim. Hoje é a primeira vez que a gente se conhece, de fato. Sim. Eu te encontrei uma vez com a Bruna no restaurante. Muito tempo atrás. Muito tempo atrás. No Che Lorena. E eu tenho consumido mais você recentemente. O Daniel é apaixonado por você. O Pã. E é por ele. E fala muito de você. Mas você ganhou um grande fã hoje. De verdade, assim. Porque tudo que eu vejo de você é realmente o que eu acho que falta muito no meio que a gente vive. Que é verdade, assim. Você é uma pessoa muito de verdade. Então, prazer imenso te conhecer. É muito inspirador, Manu. Acho que todo mundo puder... E você vai ter sucesso. Eu não sou o Paulinho, mas você vai ter muito sucesso para sempre. Não. E todo mundo tem que realmente tomar um café, tomar uma água, um chá. Ficar uns minutos conversando, te ouvindo. Porque é muito inspirador. É raro uma pessoa de 29 anos, quase 30. Que emoção. Ter toda essa bagagem. Que bom que você fala com o público. As pessoas precisam de uma referência como você. Pra ver que não é... Elas não precisam ser igual a todo mundo. Ir numa avalanche. Elas têm que encontrar a sua própria voz. E não ter vergonha da própria voz. Isso é fiel, né? A sua verdade. O retorno de Saturno de mulher também é com 29? Opa! Babado! Ele chega, chega... Tô achando você calma pra retorno de Saturno. Ela tá calma pro retorno. Acho que a gente vai desmistificar. Olha pra minha assessora. Ela tá assim... Não, é porque o retorno de Saturno do homem, amor, é o inferno. Mas aí é que tá. Eu, assim, conversando com astrólogos, eu falei... É, meu retorno de Saturno? Ele falou, não, mas você tá no seu caminho. Quando você... Acho que o retorno de Saturno pega mais quando ele bagunça a tua vida. Tipo, você tá no caminho errado. Amor, eu tava de outro planeta no meu. Então, é isso. É isso. Eu era o demônio da Tasmânia. Muito lindo tudo o que vocês falaram. Muito obrigada. Muito gostoso o meu papo. De verdade. E, ó, a gente tem o último quadro. Porque a gente achou umas manchetes suas, Manu. Ou a gente inventou. Eita! Ah, meu Deus. Ou a gente achou, ou a gente inventou. Será? Eita, nós. E aí é o quadro Fatal Fake. Você vai contar pra gente. Tô tentando. E eu já falei que eu ia mudar esse nome. Eu não gosto desse nome. Agora já foi, já existe esse nome. Já pegou, entendeu? Tá na boca do povo. Vamos lá. Tá. Manu Gavassi pretende parar a carreira aos 35 anos e constituir uma família no sítio, no interior, longe dos holofotes. Feiquíssimo. Assim, vou ter minha casinha no interior? Com certeza. Mas não vou parar de trabalhar nunca, gente. Calma. Ainda tem muita coisa pra conquistar. Ai, que bom. Graças a Deus. Não. Eu nem me vejo parando. Fake é, irmão. Eu acho que você é uma venha sacudida ainda, gente. Bem agitada. Bem animada. Ai, que bom. Não, 35 eu vou estar bombando. Manu Gavassi está confirmada para a próxima edição do BBB, chamada Uma Segunda Chance. Feiquíssimo. Eu não teria coragem. Jamais. Bem, Manu Gavassi dedica pelo menos uma hora do seu dia a cuidados com a pele, tais como yoga facial, cromoterapia e pelo menos 10 passos de skincare. Não sei se esses nomes difíceis aí, não sei se tem tudo isso, mas assim, que eu dedico pelo menos uma hora, dedico? Olha, muito bem. Deve ser mais ou menos por aí. Vai dar uma horinha. Assim, religiosamente. Eu nunca vou acordar sem fazer skincare, eu nunca vou dormir sem fazer skincare. Mas dá uma hora? Tem até um ato meditativo, né? Ah, uma hora é muito. É muito, né? É muito tempo. Mas só estou falando, feio que quero falar fato para isso. Porque realmente... Para não ser tudo mentira. Entendeu? Esse é mais... Você sabe que acho que, não sei se você... Acho que você ainda... Não, não. Você já tinha lançado a música, deve ser difícil dormir sem mim. Aí, muita gente pergunta, né? Quando eu estou falando, ah, você vai seguir essa ordem aqui de cremes para o skincare? E quem não está acostumado com o skincare, fala assim, como assim eu vou seguir essa ordem? É muito, muito... Eu não tenho tempo para isso. Eu falo assim, gente, associa alguma coisa. Então, tipo, você não escova os dentes? Para mim é igual tomar banho. É isso. Então, escova os dentes e vai lá. E aí eu fiz um vídeo, na época, com a sua música, porque você já era musa. Ah, eu lembro. Foi muito bom. E aí eu falei assim, olha, vocês estão com dificuldade de fazer skincare? Escova os dentes. Acabou de escovar os dentes? Acende ali uma velhinha. Coloca essa música. Vai ser difícil dormir sem você com esse skincare, com essa pele velhinha. Ele faz, sabia? Ele faz musiquinha? Não. Mas ele faz esse ritual todos os dias. Mas eu faço também. E para mim, eu não entendo quem acha isso difícil, porque para mim é igual escovar o dente. É tipo, cara, eu me sinto bem para colocar a cabecinha no meu lindo travesseiro. O Júlio, você é aquela pessoa que fala assim, Júlio, eu já passei o skincare. Não, ele faz também. Ah, então tá, compartilha. Eu trouxe isso também. Ele ticilou para a Dote, lindo agora, né? Ticilou. É uma coisa, rapaz. Belíssimo esse macho. Lindo. Ó, a última notícia. Manu Gavassi já trocou mensagens com o Dua Lipa e planeja dueto em breve. Tuzona é fake, gente. Eu quis fazer um estéril. O coração até doeu. Não, acho que eu nunca troquei mensagens com o Dua Lipa. Ela mandou um vídeo. Na final. Última Fast Hanks da final. Não, acho que foi um show dela, né? Foi um show dela. Foi ano passado. Foi depois da final. Foi em 2020. Mandou um privado para você? Mandou falando Manu. Gente, que chique. Não, até postei falando Manu. Tamborzinho, Tamborzinho. Ai, que incrível. Ela falou Tamborzinho, Tamborzinho. Mas eu acho que... Você tem vontade de ter carreira internacional? Ai. Me dá preguiça só. Eu amo você. Eu penso assim, eu já sou tão perfeccionista, gente. Imagina o nível. Eu acho assim... Imagina em inglês. Antes eu não tinha vontade nenhuma. Porque eu falava assim, não dou conta nem aqui, vou dar conta fora, gente. Essa pressão de nenhum. Hoje eu penso diferente. Eu penso... O meio do entretenimento lá é tão grande e funciona tanto, principalmente a gente está falando dos Estados Unidos, né? Funciona tanto e tem produções tão gigantescas que hoje eu gostaria de arriscar, assim. Eu gostaria de transitar em outro cenário, sabe? De sentir que não é um limite para mim a minha língua ou o meu país. Que eu tenho talento para escrever em outras línguas. Eu tenho talento para quebrar algumas barreiras. Hoje eu acho que eu penso... Pensando na qualidade do meu trabalho e para onde eu quero crescer, hoje eu tenho vontade. Mas não é essa ambição de agora, preciso sair. Não. É uma coisa que... Demorou até para eu entender que é uma vontade que eu tenho e é algo que eu posso realizar, sabe? Mas pode ser uma série... Acredito que há bastante tempo. Então, acho que é isso que eu estava pensando. Disney Plus e Netflix, você já está numa carreira internacional, né? Eu acho que esse lance da criação que eu gosto muito, sabe? Então, de repente, a língua não precisa ser uma barreira. De repente, no futuro, eu começo a escrever em inglês e isso chega em mais pessoas e me dá mais oportunidade de... Enfim, de produções cada vez maiores. Eu tenho vontade disso, assim. E se isso expandir para a minha música também, ótimo. Mas não necessariamente, sabe? Incrível. É isso. Vamos ver. Gente, acabou. Já levantaram um reloginho ali para dizer que acabou. Mas estava muito bom. A gente amou. Obrigado, Manu. Ai, obrigada a vocês mesmo. Muito, muito, muito obrigado. Me chamem sempre. Como se eu não voltasse aqui toda semana, né? Então, todo mundo tem que vir de seis em seis meses. O quê? Todo mundo tem que vir de seis em seis meses. Para atualizar a vida. A gente só vai entrevistar 49 pessoas. É tudo numerologia. Entendi. E aí, todo mundo tem que vir de seis em seis meses por seis anos. Por seis anos. É, mas é tranquilo. Tranquilo. Vamos nessa. Isso. Quem sou eu para duvidar da numerologia? Muito obrigadíssimo. Obrigada. Muito sucesso para você. Sucesso para você. Eu quero começar contigo pós-retorno. Tá bom. E a turno. Se liguem na turnê, né? Sim. Temos turnê em breve. Tem uma foto já da turnê que é linda. Tem? Ah, tá. Valei, gente. Não, não. Não, de divulgação. Começa em julho. Saiu foto do ensaio, Sabrina. Não, saiu uma foto linda. Pelo amor de Deus. É Fernando Thomas? A identidade. É do quê? É da Gabi. Maravilhosa aquela foto. Você está com uma bocona assim, vermelha, né? Sim, que eu estou ruiva ainda, gente. Linda. Sucesso. Obrigada. Nós estaremos na turnê. Sim, convidadíssimos. Um beijo grande. São Paulo, dia 7 de agosto. Estão convidados vocês também. Muito bem. Gente, Manu Gavassi, Sala de Espera. Muito obrigado. É isso. Tem que falar para se inscrever, para comentar. Ah, é verdade, gente. A gente é novo. A gente colocou flor. A gente é novo no YouTube. Então, por favor, vamos bombar esse canal. Se inscrevam. Curtam. Se vocês quiserem escolher a roupa do Daniel, vocês mandam para mim. Eu mando ele vestir. Qual o tom de bege? Decitam a paleta de cores nossa e dos convidados. Você vê que a gente já deu um contraste. Você vê que a gente está super sintonizado. Mas é isso, gente. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.